Gente, eu estou numa loja, no Shopping Bosque dos IPs, que tem coisas lindíssimas, tanto para decorar a sua casa, como utilidades domésticas. Dê uma olhada! A Fioreza está localizada no Shopping Bosque dos IPs, no piso superior. Eu estou aqui com a Lu, que é gerente, ela é tudo aqui nessa loja. Gente, ela entende de tudo e vai poder te atender super bem. Como vai, Ju? Bom dia! Bom dia! Querida, eu gostei muito do solitário. Eu acho que esse solitário, por ser bem rústico de cerâmica, é uma bela dica de presente para esse Natal. E se você gosta de ikebama, você também tem uma floreira especial. Tem, é assim, tipo cachepol, para fazer ikebama flores naturais. E esse vaso, que combina com qualquer ambiente, olha, enfeitar a casa no final do ano, é tudo de bom. Você pode usar flores e ainda alguns enfeites de Natal, né, Lu? Isso! É uma ideia original. E para quem quer colorido? O que você tem? Tem vasos coloridos. Tem azul, amarelo, vermelho, tem várias cores. Olha, fora isso, tem uma infinidade, como você já viu. Na parte de cerâmica, aproveite, olha, peças com 35% de desconto à vista. E o telefone é? 33550212. Me conta o horário de funcionamento. Das 10 às 10. Gente... Todos os dias, só os domingos, que é das 2 às 8. Perfeito! Aqui no Shopping Bosque dos Ripeiros, você vai ver tanta coisa bonita. E aqui, principalmente, uma loja que vai deixar você encantada, como eu fiquei. Vem até aqui. E o telefone? 33550212. Fioreza Decorações, piso superior do Shopping Bosque dos IPs. Estamos esperando você, não é, Lu? É isso aí, obrigada. Eu que agradeço. Quando eu falar para vocês que foi mera coincidência, é verdade. O Delmar do Guia Cidade está do meu lado, ele já está de microfone. E ele mesmo vai falar como que nós nos encontramos aqui na Fiorenza. Sônia, você falou tanto dessa loja, vai tanto dos seus programas. E eu falei com você por telefone, você falou mais um pouquinho da loja. Eu fui comprar um presente, eu entrei no Shopping Direto da Fiorenza. Aí, quem está aqui? Você, gravando mais uma vez, né? Você me pegou bem naquele stand da cerâmica, que está com... 35% de desconto, lindas, né? Já vai aproveitar com desconto, que é melhor. Claro, para o Natal, não é? Com certeza. Bom, mas o que eu quero saber são as novidades que você tem para esse ano e para o ano que vem, que já está aí, né? Bom, Sônia, para esse ano, realmente, o Guia já foi entregue, já foi distribuído, é o 2014, 2015. A gente continua com todos os serviços, o serviço do celular, o mobile, que realmente é uma coisa que está movimentando muito, o acesso pelo celular. E para o ano que vem, Sônia, não posso te contar o que é, mas a gente vai, o Guia vai entrar com uma revolução no mercado. Muito mais do que o Guia, do que o serviço de informações, nós vamos levar aos nossos parceiros a possibilidade de sistema de fidelidade, uma série de coisas novas para fomentar o mercado. Realmente vai ser diferente, mas eu não posso te contar no ar ainda, eu conto depois para você. Sônia, um beijo, um beijo. Um beijo. E para você, até sábado que vem, no nosso horário, que todo mundo está elogiando, às 9 horas da manhã, aqui no SBTMS, com muita coisa para o seu Natal. Um beijo grande.